Item 10, processo 48.5159.17.2012.38. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia em face do auto de infração 53 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido as disposições da Resolução Normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 20 de maio de 2013, a SFF lavrou o auto de infração 53, aplicando a Coelba, multa de R$ 8.515,00, por inadimplemento no envio dos seguintes itens da prestação anual de contas do PAC relativo ao exercício 2011. Balanço patrimonial regulatório, demonstração do resultado do exercício regulatório, notas explicativas regulatórias e notas conciliatórias. Todos os itens mencionados foram enviados em 29 de maio de 2012, portanto, com 29 dias de atraso em relação à data limite para entrega, estabelecida em 30 de abril de 2012. O quadro a seguir apresenta a não conformidade considerada no auto de infração, bem como o respectivo enquadramento. Então, está lá a não conformidade N1, a dosimetria aplicada, a multa do grupo 3 e o valor da penalidade. E resignada com a autuação em 31 de maio de 2013, a Coelba interpôs recursos solicitando o cancelamento da penalidade constante do auto de infração ou a convenção da multa em advertência. A recorrente alegou que as demonstrações contábeis preliminares foram encaminhadas no prazo previsto, ainda que não feito pelo meio eletrônico, pelo duto, conforme orientado pelo Ofício Circular 180 da SFF de 2012, por se tratar de informação ainda sujeita à auditoria. A Severo ainda tem enviado em 29 de maio os documentos finais de demonstrações regulatórias devidamente auditados, tanto por meio eletrônico quanto pela via documental. A recorrente também argumentou que o Ofício Circular 424 prorrogou o prazo de envio do relatório de auditoria para 31 de maio de 2012 e ratificou o prazo para envio das demonstrações regulatórias até 30 de abril de 2012, sem mencionar o meio de encaminhamento. Em juízo de reconsideração, a SFF conheceu do recurso e manteve na íntegra a decisão constante do auto de infração. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de um modo de infração por descumprimento de uma disposição do E-63. A infração, a conduta não foi negada pelo agente. Então, a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do auto de infração pela sua manutenção. Conheço do recurso esse que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução E-63. observa-se que o sub-item 5 do item 6.2 das instruções gerais do manual de contabilidade do setor elétrico instituído pela resolução 444-3001 ela dirime os prazos em que esses documentos devem ser encaminhados. Resta incontroverso que a concessionária não encaminhou no prazo estipulado pelo manual de contabilidade do setor e não prospera a alegação da recorrente de inexistência de transgressão ao manual diante do envio das demonstrações contábeis preliminares por meio documental. O prazo fixado no manual refere-se à data limite para envio das demonstrações contábeis definitivas. E o prazo adicional concedido pela SFF foi apenas para a entrega do relatório de auditoria independente. O envio das informações contábeis apenas na forma impressa não supriria a demanda regulatória, uma vez que a orientação expressa no ofício circular 180 assinalava o sistema duto-anel como um meio exclusivo para o envio de arquivos referentes à PAC. O envio tempestivo do PAC é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir sua obrigação legal de fiscalizar as concessionárias e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ocorrentiva no melhor interesse da concessão. A correção posterior da irregularidade não elide a infração caracterizada e, diante da infração, a penalidade torna-se, então, uma obrigação para a administração. Ademais, a PAC constitui instrumento eficaz de exame preventivo das movimentações do patrimônio das concessionárias, sem o qual não se pode colocar em prática o acompanhamento econômico-financeiro, tampouco calcular alguma das obrigações intrasetoriais. Não se pode ouvidar também a natureza educativa da multa, conforme preconizado no artigo 16 do Decreto 2335, de 1997. E, conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios constantes do artigo 15 da Resolução 63, sendo considerada a abrangência, a gravidade da infração, o dano, a vantagem oferida e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. E a SFF utilizou o procedimento para fixação da penalidade de multa consignada na nota técnica de 384, e ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência do PAC, tem por objetivo evitar divergência. E, nesse caso, ao contrário do anterior que avaliamos o diretor Edivaldo, a dosimetria foi bem aplicada, de forma adequada, que chegou, de fato, a um valor razoável para a infração cometida, na medida da infração cometida, na minha convicção. E, diante do expor-se, considerando o que consta dos autos do processo 48.500.0059.17.2012.38, voto por conhecido o recurso interposto pela Coelba, em fácil auto de infração 53, lavrado pela SFF por inadimplimento no envio do PAC relativo ao exercício de 2011, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 8.515,29 a ser recolhido conforme a legislação vigente. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, que a doutora decidiu por conhecer do recurso interposto pela Coelba, em fácil do auto de infração 53, 2003, lavado pela SFF, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 8.515,29. Próximo item.